O Brasil tem registrado um grande número de mortes por suicídio, principalmente entre jovens. O suicídio muitas das vezes é tratado como um tabu, ou como algo muito distante da realidade brasileira, quando na verdade é justamente ao contrário do que acontece no nosso país. A psicóloga Tiala Mello explica como se desenvolve a depressão e como se apresentam possíveis quadros de suicídios. Atualmente a depressão é um dos transtornos que mais acometem os brasileiros, dentre eles os jovens da população brasileira. Em média 300 milhões de pessoas são acometidas por esse transtorno. Os motivos que levam esses adolescentes a desenvolverem esse transtorno são diversos. Dentre eles a gente pode considerar o histórico familiar dessa criança, desse adolescente, além de uma estrutura genética também, se existem pessoas na família que tenham esse transtorno também. O uso e abuso de substâncias psicoativas, que a gente sabe que na adolescência é introduzido de forma inadequada. Então são alguns fatores que a gente deve considerar sim para o desenvolvimento de qualquer transtorno mental, dentre eles a depressão. A gente consegue perceber sim variações de comportamento nesse jovem, instabilidade emocional também, e sinais verbais, onde esse adolescente coloca, ah, eu não tenho mais vontade de fazer essa atividade, eu não tenho por que estar aqui, eu não quero mais viver nesse contexto. São frases que realmente a gente consegue perceber, certo, no ambiente do jovem. Até porque todo adolescente tem uma característica muito impulsiva. A gente sabe que hoje o suicídio é um problema de saúde pública, porque está totalmente atrelado ao transtorno depressivo. Então as escolas e o contexto educacional como um todo devem estar à frente desse debate, para que os pais, os cuidadores estejam orientados acerca dessas situações que realmente vêm acontecendo, e que acredito eu, que antigamente era um tabu, mas que hoje a gente precisa sim tratar do suicídio de forma muito séria. O jogo da Baleia Azul atualmente está sendo muito bem discutido, dentro da sociedade como um todo, além de grupos de psicólogos também que vêm discutindo ações de intervenção, para que a gente consiga, da melhor forma possível, tratar com os pais. A melhor forma hoje, como a gente pode considerar isso? Os pais devem ter abertura na hora de conversar com seus filhos, sempre parar um pouco, tentar se aproximar do universo do seu filho, conversar, manter as coisas muito bem elaboradas e estruturadas, para que esse adolescente se sinta acolhido e colocar suas questões, seus sofrimentos psíquicos também. Entre os jovens, a família é a base, para que essa criança ou esse adolescente, ele venha a ter um desenvolvimento pleno, tanto nos fatores relacionados às suas emoções sociais, psicológicos. Então, a família é a base para que esse desenvolvimento se concretize da melhor forma possível. Então, é na família que as situações aparecem, mas muitas vezes a família negligencia certos traços, certas atitudes do jovem. Então, na família tudo acontece. E a família é a responsável por tudo isso, de qualquer forma. Então, o papel da família é de extrema importância para que esse jovem consiga se desenvolver de forma plena.